A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, bom dia. Hoje 11 de fevereiro. Vamos ler aqui o nosso devocional Mesa dos Pães, hoje com o título Só Deus Pode Mudar. Certa vez, uma pessoa com sérios desvios de comportamento, tremendamente arrasada, envergonhada, sentindo-se desvalorizada e mostrando claramente a dor do fracasso e da rejeição que sentia em seu coração, com lágrimas deslizando pelo rosto, disse Por que não consigo vencer? Por que não consigo mudar a minha vida? Eu esforço-me e luto. Quero e desejo ardentemente, mas não consigo. Eu tenho sido a causa de muita tristeza para os meus familiares. Eles me amam, mas não consigo agradar. Sinto muito ódio e revolta, mas não quero sentir essas coisas. O que fazer para me livrar desta vida insuportável? Tal pessoa compulsivamente continuou a confissão e falou do pesado fardo da amargura e da rejeição que havia em seu coração. Essa experiência faz-nos perceber que sentimentos como esses estão presentes e domiciliados dentro do coração da maioria das pessoas. Vejamos algo muito importante que consta em Romanos 7,15 Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Mais adiante, em Romanos 8,6 está escrito Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. No universo só existem duas naturezas. A palavra natureza também está atrelada às questões de caráter. Essas duas naturezas que existem no universo são A natureza de Deus, que se expressou como amor, como misericórdia e como graça por meio de seu filho Jesus Cristo. E também existe a natureza maligna, que se expressou pelas gerações humanas, com exceção de Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus revelou qual é a natureza do diabo. Roubar, matar e destruir. Todos os seres humanos estão contaminados, desde a época do Éden, com essa natureza maligna. Precisamos nos purificar de tal natureza e passar por um processo de restauração da nossa alma. Precisamos ter a natureza maligna, subtraída de nosso íntimo, para voltarmos ao nosso estado original, conforme Deus descreve em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso problema envolve uma transformação de natureza. E somente Deus tem autoridade e poder para realizar essa transformação. O nosso papel nessa transformação é apenas cooperar. Em João capítulo 10, versículo 10, Mas Jesus disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você não pode mudar, mas Deus pode mudá-lo. Bom dia para você. Deus abençoe. Deus fala com você?